Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Tadinho! Você só pensa em luz de riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus! Ai meu Deus, que saudades da Amélia Aquilo sim, é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando te via contrariado? E quando me via assim contrariado Dizia meu filho, o que há de fazer? Agora! Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Mas eu nunca vi, nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz É você! Você não sabe o que é consciência Leva aí! Não vê que eu sou um pobre rapaz Tadinho! Você só pensa em luxo e riqueza Olha a ostentação! Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus! Ai meu Deus, que saudades da Amélia Aquilo sim, é que era mulher Eita às vezes? Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Que quando me via assim contrariado O que que dizia? Dizia meu filho, o que há de fazer? Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Olha ela aqui, ó!